Nós estamos aqui com o Isaías Menezes, o Isaías ele é pai da Estila que sofreu aquele acidente no dia 1º de outubro onde eles iam ali na RO383 e a Wellington, o esposo dela e ela ia na carona na motocicleta e acabaram sendo atropelados e infelizmente o Wellington faleceu dias depois e a Estila acabou que perdeu o pé, o pé foi amputado ali traumaticamente no acidente e depois teve que fazer uma amputação mais em cima e agora eu estou aqui falando com o Isaías, um momento assim que a gente realmente não gostaria é muito chato, é doído, é uma coisa assim realmente que ninguém quer passar por isso mas nós estamos aqui inclusive para fazer com que as pessoas possam se sensibilizar mais ainda com essa história porque realmente é uma história que chamou muita atenção o fato até da Estila estar grávida e perder a criança então tudo isso realmente é algo muito comovente e nós estamos aqui na tentativa até inclusive de que as pessoas possam ajudar a Estila vai ter que inclusive usar prótese então tudo isso é que a gente possa ajudar e você que está nos assistindo aí pode ser esse canal também para ajudar essa família, infelizmente está passando por toda essa tragédia Isaías, realmente situação muito chata, muito difícil de lidar a gente sabe que esse momento que você está passando realmente é um momento de muita dor a filha jovem passar por tudo isso mas a gente está aqui para ajudar vocês, de alguma forma, está certo? sim, eu agradeço a procura de vocês, nós estamos num momento ruim até de falar não é fácil realmente a gente entende que não é fácil a família praticamente da filha, praticamente tem que começar do zero perder o esposo, jovem ainda e de repente ter que usar uma prótese realmente é complicado, não é fácil não é fácil, ela vai readaptar, vai ter que aprender a viver de novo viver de novo, sem o marido, sem o filho que a expectativa era grande sem a perna, que a gente sabe que a gente vê muita gente usando e a gente nem fica impactado quanto na hora que você olha e vê que um seu vai usar aquele material a gente não sabe o peso, quando a gente vê dos outros a gente não sabe o peso que é ter na cabeça que a vida vai continuar naquela situação Isaísa, mas aí ainda com relação ao acidente pelo que a gente ficou sabendo, a pessoa que causou o acidente acabou fugindo do local não prestou socorro, não encarou a responsabilidade do fato que aconteceu ainda não tem notícias do paradeiro da pessoa? Sim, eu tenho notícia que ele se entregou ontem, tem informação de terceiros que ele se entregou ontem eu estive na delegacia agora há pouco, mas o atendente, eu acho que ele estava meio ocupado e ele não quis, não me atendeu no tempo que eu tinha disponível que daqui a pouco eu tenho que estar em Cacoal e eu saí de lá sem nenhuma informação então eu já tive informação que ele se entregou, mas no momento ele evadiu do local ele esperou 76 horas, eu não sei porquê, eu sou leigo judicialmente, eu não sei porquê mas eu esperou esses três dias aí para se entregar Mas o que você quer é justiça, que justiça seja feita porque além da situação que a sua filha se encontra o genro acabou perdendo a vida, essa fatalidade também, a criança ou seja, que justiça seja feita e que o camarada responda no rigor da lei É difícil até de falar o que eu quero nesse momento porque nada vai trazer a vida normal da minha filha de volta nada vai trazer o esposo que ela tinha, que não tinha preço para ela era um cara muito maravilhoso, era um homem ímpar ele não vai conseguir outro com a mesma qualidade e é difícil falar para você o que eu quero nesse momento PIX também aqui, certo Isaías? Para que as pessoas possam ajudar, como o Isaías falou ela vai ter que usar uma prótese, ninguém sabe de que forma ainda é tudo muito novo ainda, é muito recente o Isaías inclusive vai estar hoje à tarde indo para Cacoal ou seja, ele está nessa, mexeu com a vida de todo mundo aí ele vai para Cacoal para poder fazer a visita para ver como é que está a situação da filha dele ela está lá no hospital, no Euro, em Cacoal e aí fica nessa luta, é uma batalha terrível e você que está nos assistindo agora, você pode contribuir, você pode ajudar qualquer ajuda que você der é muito bem-vinda porque com certeza vai estar contribuindo para que essa jovem possa ter uma melhor qualidade de vida daqui para frente é o que nós podemos falar e o que a gente pode dizer para você é os meus sentimentos, os nossos sentimentos para você que você possa pelo menos conseguir recuperar um pouco da vontade de viver Obrigado, obrigado eu agradeço a vocês, agradeço a todos houve uma comoção que me deixou emocionado já existe uma vaquinha aí rolando até quando surgiu a vaquinha eu falei ainda não gastei nenhum real, eu não vejo ainda necessidade de dinheiro o Hélio ainda estava vivo, eu já sabia que ele tinha quebrado a cabeça e falou assim, se ele viver, ele vai precisar desse dinheiro nesse momento eu não tinha nem a dimensão do que eles gastaria hoje eu sei que ela vai ter que gastar com psicólogo, que ela vai ter que gastar com fisioterapia que ela vai ter que gastar com prótese e quem puder abraçar a minha causa eu fico agradecido eu fiquei emocionado porque eu abri o extrato, a vaquinha já está rolando eu achei pix de 3 reais, quem doou 3 reais, gente, ele tem só 3 reais então eu quero agradecer de coração quem abraçou essa causa comigo Muito obrigado Isaías, fica aqui os nossos sentimentos e torcendo para que as coisas daqui para frente possam melhorar na vida dessa família, infelizmente que teve muitos traumas, muitas perdas e a gente sabe que daqui para frente as coisas vão ser um pouco mais difíceis mas estamos aqui para ajudar, você que está aí do outro lado também pode nos ajudar nesse sentido com imagens de Gustavo Henrique e Edu Félix para o jornalismo da SIC TV